Olá amigos do YouTube, aqui quem está falando é Paulino Força e hoje eu trago mais um vídeo. E dessa vez eu vou falar sobre ferramenta. E essa ferramenta é bem interessante porque ela auxilia em diversos setores. Mas primeiro eu peço a vocês que se inscrevam no canal se não é inscrito e deixem um like. Assim me incentiva a postar novos vídeos, porque são vídeos variados toda semana. Sem mais delongas eu já vou de cara mostrando. Esse é o Unboxer, então vamos lá. Aqui temos um capacete que eu vou informar dele depois, não agora. Pronto, consegui chegar até aqui. Isso aqui nada mais é do que uma máquina de solda inversor. Bem interessante e ela tem algumas coisas que vai nos auxiliar e nos ajudar em diversos tipos de trabalho. Principalmente onde você mexe com solda. Nesse sentido aqui, antigamente algumas máquinas mais robustas você precisava de ligar direto a rede elétrica ali próximo ao padrão e etc. Nesse caso aqui não, você pode simplesmente ligar direto na tomada da sua casa e seria bom que você tivesse aí uma extensão. Mas tem alguns requisitos mínimos para utilizar uma máquina dessa e essa aqui é de grande auxílio para os seus trabalhos. E vamos ler aqui o que tem de melhor aqui nesse sentido. Vamos voltar aqui e ela é da Flama 161BV. Garantia registrada de 15 meses e é isso aí. Bem da hora. Esse detalhe aqui é show de bola e aqui vamos ver o que há de melhor nesse sentido de o que tem de mais interessante aqui. Agora, exatamente, ela tem alça para transporte, display digital, LED de alerta, botão seletor e tem o inteligente, ou seja, com esse nominho aqui, hot start alguma coisa. É que ela, na hora de você bater ali a solda, na hora que você está fazendo algumas vezes, gruda inicialmente, nesse sentido ela regula para que não aconteça isso. Eu acho que é por aí e vamos ver mais algum detalhe aqui. Eu vou ligar a luz para ver se melhora a visão. Vamos focar aqui. É, melhorou um pouco e vamos prosseguir com o vídeo, exatamente. E aqui também temos 2 em 1, eletrodo, TIG, potente selo de solda sem parar, ou seja, dependendo do eletrodo e da potência da tomada, ou seja, você vai conseguir fazer soldas contínuas. Isso para um serviço manual, para um serviço profissional, desculpa. Longas extensões em até 30 metros na mesma bitola. Bem interessante. Solda em qualquer eletrodo. Opa! Ah, esse aqui foi da hora. Então aqui temos uns detalhes, tem esse aqui, essa sigla aqui, essa sigla alumínio e inox. Então vamos ver o que há de melhor aqui, dentro da caixa. Que esse aqui nada mais é do que é um unboxing e ainda pretendo fazer os testes, exatamente. Vamos ver o que há de melhor aqui. Bom, nesse kit em específico vem essa máscara simples. O sol, não sei se eu abaixo a intensidade aqui, ou desligo a luz, só um minuto que eu vou aí fazer com que fique mais visível, exatamente. Então aí tem essa máscara, tem galvinha, e aí com o manual de instruções, olha aí, e com ela, essa belezinha aqui. Então aqui fala todos os modelos que tem, tem a 141, mostrando aí, tem a 141, uns 161, 201, e aí com todos... Essa aqui em específico, ela é bivolt, ela dá tanto para 110, 220, beleza, tranquilo, é isso aí. Vamos deixar aqui, e aqui está a máquina, ela tem a sua alça, e vamos ver daqui a pouco. Ó, ela tem uma alça mesmo, ela tem um negócio de maleta aqui, esse suporte, aonde que a gente pega, como isso que você põe no seu ombro, essa alça mesmo. Ela vem aqui, com mais algum detalhe, que vamos ver daqui a pouco. Vem com a escova, para te auxiliar na hora da solda, tirando aqueles resíduos, né, escova, barro, mini, marcelinho, que vai te auxiliar bastante, né, que você vai bater e aí, vai tirar, isso mesmo. Temos aqui os ganchos, né, esse detalhe, bem daorinha. Olha aí, e aí, emborrachado, tudo bonitinho, legal, hein. Opa! E temos o outro aqui. Belezinha? Bem legal. Olha aí, daqui a pouco eu vou mostrar ela. Então, vem todos esses componentes aqui, para te auxiliar, né, você vai precisar dessas partes aqui. Bem interessante e bem daora, olha aí, para você fazer as suas soldas, né, bonitão, hein. Então tá, vamos pegar o que interessa, estar aqui. Olha, bem bonita, show de bola. E aqui temos a máquina, né, a máquina de solda, deixa eu ver se vocês estão enxergando. É isso aí, agora eu estou melhorando a imagem aqui. Então aqui temos a máquina de solda eletrodos, e ela tem essa garantia bonitona, ela é bonitona também. E aqui tem as suas advertências aqui, ela tem essa alça robusta, né, para você pegar. O peso dela é tranquilo, que eu vou deixar aí escrito. Não é um peso muito robusto. Aqui atrás, ela tem o liga e desliga. Na frente aqui, olha, esse aqui é só um pedaço de isopor, todo bonitona, olha só. Show de bola, hein. E aí, aqui na frente, ela vem com esses detalhes aqui, olha. Como é que é na frente? Bem bonitona, aqui tem esse visor aqui, olha. Dá uma proteção nesse painel, ela tem um painel digital aqui, bem interessante. Aqui tem uma luz de alerta, talvez alguma coisa de sentido, aqui mostrando que ela está ligada também. Aqui para você fazer as suas regulagens, para você mexer em determinado tipo de eletrodo, determinado tipo de solda. Belezinha. Ela é bem bonita e bem daorinha. Uma máquina leve, tranquila. Uma máquina leve, tranquila, e tem todos aqueles detalhes de onde eu falei para vocês, que ela é solda inox, alumínio, e outros demais fatores. Bem legal, bem daorinha. Vamos ver por debaixo dela. Ela é nessa cor azul, uma espécie de azul escuro, azul marinho, não sei. Bem bonito com a logo boxe. Bem interessante. Agora vamos ver aí um sentido mais profissional aqui embaixo dela aqui, mostrando esses detalhes aqui, olha. todas as suas capacidades, as suas porcentagens, deixa eu ver, de trabalho, que isso que vocês têm que ver, né? Quando for comprar uma máquina, vocês têm que ver, todos têm que olhar por debaixo aqui e ver as suas porcentagens e etc. O tipo de cabo, essa aqui é uma bivolt. E o bom desse tipo de máquina é que você, tanto quanto profissional, aconselha que você tenha um tipo de máquina como esse, tanto quanto você, que faz como hobby. E aí vai fazer, vai abrir um leque de possibilidades para você. Ela não é uma máquina tão cara, mas existe diversas máquinas aí por preços similar ou até mais robustos ou mais barato. E essa aqui só é mais uma marca bem da origem. Então, se vocês gostaram desse vídeo e quer mais vídeos como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima! Olha, mas essa máquina aqui, vou falar para vocês, a bichinha bonitinha, hein? E logo, logo, olha só essa tomadinha. E aguentam a inspeção e etc. Logo mais os testes! Fui!